Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da skin do Lashlan. Bom, tipo assim, a skin já foi anunciada aí nos últimos dias, mas não foi divulgada a imagem da skin de fato como que vai ser dentro do jogo. E um detalhe importante, na atualização massiva de hoje, da versão 14.50, todos os itens do conjunto, incluindo a skin do Lashlan, foram vazados. Mas eu não mostrei os itens aqui no canal mais cedo, porque o próprio Lashlan comentou no seu Twitter que ele não queria que o pessoal divulgasse os itens pra não estragar a surpresa, tá ligado? Por isso, né, eu não acabei mostrando respeito a ele. Mas agora há pouco, ele mesmo acabou divulgando a skin no seu Twitter, então agora eu já posso mostrar aqui para vocês. Olhem só, de acordo com ele, a skin vai ser lançada na loja no dia 12 de novembro, tá? E olhem só, mano, como que ficou a skin. Ficou super maneira. De fato, né, ficou muito parecida com ele. A Epic Games capricha muito bem nessas skins da série ícones, tá ligado? A skin da Loser Fruit, a skin do Ninja, ficaram muito maneiras. E a skin do Lashlan, como dá pra ver, ficou muito insana também. E não é só isso, a skin, né, pelo jeito, vai ter dois estilos. Olhem só, de acordo com o Leaker Fire Monkey, vai ser vendido na loja. Além dos itens separadamente, a opção, né, pra você comprar o conjunto aí com desconto em V-Bucks. Aí tem o estilo da skin, né, com aqueles raios, né, todo elétrico. E o estilo dele normal, né, aí só com a roupa de boinhas, que é muito bacana também. Vai ter a picareta duplas do conjunto, né, que também, claro, é da série ícones. A mochila, que é um raio muito legal também. E aparentemente vai ter um gesto embutido. Então, se você gostou, né, da skin do Lashlan e dos seus conjuntos de itens, e do conjunto de itens, no caso, fique ligado, né, que vai ser lançado na loja no dia 12 de novembro. E como se trata da série ícones, eu acredito que a skin vai custar 1.500 V-Bucks, tá? O preço não é confirmado, porque, se eu não me engano, uma skin lá do Travis Scott era da série ícones e custou 2.000 V-Bucks. Mas, né, a maioria das skins dessa série custa 1.500. Mesmo assim, né, se você gostou da skin, já vai poupando os V-Bucks. Vai ser lançado daqui exatamente nove dias. E aproveitando aqui o assunto de skins, eu quero falar sobre cinco novas skins masculinas que têm basicamente o mesmo estilo, que eu acabei não mostrando pra vocês mais cedo. Porque, tipo assim, no vídeo que eu postei mais cedo, né, mostrando todos os itens vazados, eu mostrei essa skin comum aqui, manos, que tem três estilos diferentes. Só que eu até falei pra vocês naquele vídeo que foi estranho, né, que essa skin, até o momento, não tinha nome vazado e nem a descrição. E também a raridade em comum é muito baixa pra essa skin, né, que pelo jeito vai ser muito legal e tem três estilos diferentes. E, pois bem, logo depois que eu postei o vídeo, os Lickers acabaram vazando, de fato, cinco skins masculinas que vão ter esses três estilos. Olhem só que legal. Vai ter a skin do Dozer. E um detalhe, todas as skins masculinas são da raridade rara, tá? Ou seja, vão custar 1.200 V-Bucks e não 800 V-Bucks, né, como foi vazado antes, aí, da raridade em comum. Vai ter também esse cara aqui, né, chamado Nap Cap-In. Acho que é assim que se fala, não sei falar muito bem. O Rain Rider, que também é bem legal. O Sargent's Nosey e também o Slumberjack. Então vai ter essas cinco skins masculinas com esse design, né, de três estilos diferentes. Aí com pijama, com véu, né, muito legal também. E um detalhe, essas skins, manos, foram inspiradas aí na criação do usuário Shark Toffees, que ele postou no Reddit há 10 meses atrás, como dá pra ver na tela. Ele criou essa skin, né, masculina, com exatamente esses três estilos, que vai ser lançado aí em breve no jogo. E, manos, pra quem não sabe, o Shark Toffees é o cara que, disparado, mais teve criações sendo lançadas, de fato, dentro do Fortnite. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei se a Epic Games, né, entra em contato com ele, dá alguma recompensa, se dá skin de graça, né, que ele mesmo criou, dá algum dinheiro, eu não sei se rola isso, tá ligado? Mas como esse cara já teve, no mínimo, cinco skins, né, colocadas dentro do jogo, eu acho que a Epic Games poderia contratar ele, tá ligado? Ou quem sabe dá uma recompensa, já que ele realmente tem algumas ideias muito insanas e acabam chegando no futuro do jogo. E essa aqui, né, é outra criação dele, que vai ser lançada aí no Fortnite. Claro, né, que ele criou apenas um personagem, vai ser lançado cinco personagens diferentes, mas, como deu pra ver, os três estilos são exatamente iguais dos que vão ser lançados aí na loja, né? Então, se você gostou de alguma dessas cinco skins masculinas, elas vão ser lançadas em breve, né, cada uma, como eu falei, vai custar 1.200 V-Bucks. E hoje, mano, os Epic Games novamente modificou no mapa aqueles capangas, né, que estão aposentados, capanga sombra e capanga espectro. Eles estavam, se eu não me engano, no litoral límpido antes, e agora, como dá pra ver na tela, você pode encontrar eles aí no penhasco praiano, tá? Então, pelo jeito, eles estão, né, dando uma volta pelo mapa, curtindo juntos, agora já são muito amigos, tá ligado? Então, se você visitar o penhasco praiano, agora você pode encontrar esses dois capangas zoeiros aí. E hoje, como teve atualização massiva, né, todo mundo sabe, a Epic Games sempre coloca aí no mapa desafios secretos envolvendo os gnomos. E hoje não foi diferente, eles colocaram um desafio secreto que você consegue 20.000 de experiência. Então, agora, eu vou entrar no jogo e mostrar como que se faz esse novo desafio. Já estou aqui na partida, mano, e o desafio secreto vocês completam aqui no Pântano Gloop, tá? Exatamente nessa marcação que eu fiz aqui no mapa, ó, acima aqui do letreiro Pântano Gloop, nessa pequena, vou dizer assim, ilha, né, de árvores que tem aqui no meio do pântano, olhem só, vai ter aqui essa árvore bem grande, e exatamente nessa marcação, né, vou até tirar a marcação pra não atrapalhar, vocês vão encontrar, ó, aqui do ladinho, digamos que uma homenagem ao gnomo. Olhem só, prestar homenagem. Então tá aqui, ó, algumas florzinhas, aqui parece que é um túmulo, né, aí do gnomo, então é só você vir aqui, né, clicar a tecla que aparecer, né, para você completar o desafio, um erro mortal, e você consegue 20.000 de experiência. Então tá aqui, né, o novo desafio secreto colocado hoje no mapa, um desafio muito simples pra você conseguir uma experiência extra na sua conta, beleza? E tipo assim, mano, lembrando que amanhã é dia 4 de novembro, e vai acontecer o segundo torneio, aí, nocaute da Marvel, tá? E vai ser do modo Trios, então se você conhece dois amigos que gostam bastante do nocaute da Marvel, né, fique ligado, amanhã vai ter o torneio, e se você ficar numa colocação, né, muito boa, quem sabe você vai conseguir na sua conta, aí a skin do motoqueiro fantasma completamente de graça. Lembrando que a skin, né, vai ser lançada na loja depois, caso você não consiga, né, ficar numa boa colocação nesse torneio, mas mesmo assim, né, vale o lembrete, amanhã vai ter, então, no segundo torneio aí, nocaute da Marvel, pra você poder participar, ok? E galera, um detalhe importante é que a atualização de hoje, né, foi liberada às 6 horas da manhã, mas no PlayStation 4 foi liberada somente algumas horas atrás, tá? Se você joga no PlayStation 4 e você não tinha anotado a atualização, né, de manhã, agora, né, fique sabendo, como dá pra ver na tela, a atualização já está disponível. E olhem só, manos, como hoje, né, teve uma atualização massiva, obviamente, alguns bugs foram corrigidos pela Epic Games. Olhem só o que eles escreveram lá no site deles. Problemas conhecidos resolvidos na versão 14.50. Battle Royale. Dentada dócil e devastação aparecem como a Ramirez no lobby e no jogo. Legado, venha pra cá, não é completado. Modo criativo. Movimento da bola de hamster não é natural após sair dela, não há opção de voltar à central no modo criativo. Salve o mundo. Armas e habilidades não funcionam corretamente após a versão 14.30. Receber dano da tempestade cancela a montagem do hoverboard e travamento após abrir o menu ou lhama de saque. E nos mobiles, áudio no Switch pode ser executado com atraso ou cortado. Então, se você estava sofrendo com algum desses problemas agora, todos eles já foram solucionados, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da skin do Lashlan que vai ser lançada em breve. Eu, sinceramente, achei uma skin, manos, muito bem feita pela Epic Games. Outra skin da série Icones que vai ser lançada e ficou muito maneira, tá ligado? Então, se você gostou, né? Fique ligado. Ela vai ser lançada na loja no dia 12 de novembro, tá? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado e mais notícias, vazamentos e novidades a respeito da atualização massiva de hoje da versão 14.50, né? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!